Como eu já falei outras vezes por aqui, Watch Dogs Legion tem me chamado bastante a atenção pela liberdade das ações, né? Você pode fazer quase tudo que você quiser, jogar da forma que bem entender, e isso é algo que realmente eu valorizo muito nos games. Ok, beleza guerreiros? Eu sou o William Ruff, hoje vou falar com vocês aqui um pouco mais sobre Watch Dogs Legion, o foco do game no stealth e a gameplay tática, ok? Bora ver isso então. Mas antes, já convido você a deixar o seu like aqui pra poder ajudar, aproveita e compartilha também esse vídeo pra que ele possa alcançar mais pessoas, compartilha aí nos seus grupos, gamers, comunidades do Facebook, enfim, onde você achar melhor, mas compartilha, porque ajuda bastante, né? Ao final do vídeo, deixa aqui o teu comentário aqui embaixo pra que a gente possa conversar um pouco mais sobre isso, né? A sua opinião é sempre muito importante aqui, então deixa ela aí e vamos conversar um pouco. Caso seja novo por aqui, claro, se inscreve e ativa o sininho pra não perder os próximos conteúdos. E os próximos conteúdos sobre Watch Dogs Legion, como eu já disse, eu vou explorar bastante essa questão tática do game por aqui, então se inscreve aí e ativa o sininho pra não perder nada. Então, senhores, recentemente eu fiz um vídeo aqui sobre Watch Dogs Legion, explicando aí por que eu acho que esse game vai ser o melhor da franquia, pelo menos até agora, né? E hoje eu trago esse vídeo aqui explicando um dos principais aspectos que me fazem crer que sim, Watch Dogs Legion pode ser um grande game com muito stealth e muita estratégia. É importante lembrar que a franquia Watch Dogs já tinha um stealth bem interessante desde o primeiro, ok? Esse stealth foi sendo aprimorado no segundo game, principalmente, e agora aparece como uma mecânica muito mais madura e totalmente fluida realmente aqui nesse terceiro game. Sem falar que ele acaba mesclando também abates personalizados, né? Que mudam ali de jogador pra jogador. Então, se você estiver jogando com um hacker, por exemplo, você pode ter alguns tipos de abate. Se estiver jogando com um espião, por exemplo, você vai ter outros tipos de abate. Aí, se você estiver jogando, por exemplo, com um operário, você vai ter outro tipo de abate. E por aí vai. Aliás, além dos abates em si, vários dos personagens possuem armas específicas, equipamentos diferenciados ou até mesmo habilidades exclusivas. Como, por exemplo, esses dias eu vi num vídeo aí um produtor de conteúdo explorando uma funcionalidade que eu achei bem interessante. O cara, ele recrutou um político e entre as habilidades do cara tinha uma em específico que era bem interessante. Que era de poder soltar um aliado caso ele fosse preso. Olha aí. Tá entendendo como isso cria uma experiência totalmente personalizada pra cada player? É bem interessante mesmo. Aliado a isso, a gente tem também o estilo. Porque em Watch Dogs não basta o abate ser furtivo e eficiente. Ele também precisa ser estiloso. Sabe como é, né? E aí a gente pode ver aqui uma série de abates claramente inspirados em grandes ícones da cultura pop. Como é o caso de alguns movimentos claramente inspirados na franquia John Wick, em WWE, no UFC. Enfim, referência tem pra todo lado. É o que mais tem por aqui. Eu acho isso bem interessante, bem bacana. Porque o Watch Dogs é uma franquia muito conectada com tudo, né? Tudo que a gente vê por aí no dia a dia. Lógico que tudo é meio extrapolado, assim como a maior parte das obras que tentam retratar ali um futuro, né? Mesmo que esse futuro seja um futuro próximo, como é o caso de Watch Dogs Legion. Mas já é bem legal de ver, né? No meu último vídeo sobre Watch Dogs, eu comentei a semelhança da gameplay de alguns NPCs com a franquia Hitman, ok? E realmente eu acho que não tem exemplo melhor pra dar, né? Na verdade eu acho que tem um enorme potencial aí pra ser até melhor que o próprio Hitman, né? Primeiramente pela questão da jogabilidade, né? A jogabilidade do Watch Dogs é muito mais fluida do que a do Hitman, que a gente sabe que é todo robozão ali, é muito travada. Inclusive, eu realmente espero que mudem isso pro Hitman 3, que vai sair agora no início do próximo ano. Segundo a desenvolvedora, eles devem mudar a engine, enfim, vão mudar o conceito também pra poder fechar a trilogia. Então, tomara que eles deem uma melhorada nisso, né? A segunda questão aqui é exatamente a questão do estilo. Eu acho que isso encaixa muito bem, não só com a temática do game em si, mas também com a estratégia de desenvolvimento de tentar trazer aí um novo gás à franquia, né? Tem que estar sempre renovando. Vamos lembrar que o Watch Dogs 2 já foi uma grande evolução em relação ao primeiro. E agora eles querem novamente trazer mais uma evolução em relação ao segundo. Ainda sobre a furtividade e a estratégia no game, agora claramente isso se torna um recurso meio que indispensável no game, já que a gente tem inimigos muito mais letais, né? Os drones e as torretas, eles têm um altíssimo poder de fogo, eles podem matar a gente com muita facilidade. Os inimigos humanos também, eles oferecem um bom nível de desafio, principalmente os soldados da Albion, eles são terríveis. Mas tem os inimigos comuns também, que também pegam pesado, principalmente nas dificuldades maiores, onde a gente cai com poucos disparos, né? Só lembrando que esse game, ele tem morte permanente, a famosa permadeath. Então, se você não se planejar direito ou não for lá muito eficiente na sua estratégia, você pode acabar perdendo o seu personagem. Só um parênteses aqui pra lembrar que esse recurso, ele pode ser desativado, ok? Mas, sinceramente, eu acho que desativar a morte permanente vai diminuir muito a adrenalina do game. Mas, enfim, antes que apareça alguém aqui dizendo Ah, mas eu comprei o jogo, o jogo é meu, o jogo é como eu quiser, não sei o que, aquela coisa toda. Enfim, joguem como achar melhor, é só uma sugestão, ok? Eu não sou o dono da verdade, nem nada. Realmente, o game é de vocês, a grana é de vocês, joguem como achar melhor. Até porque o game, ele foi claramente desenvolvido pensando em dar o máximo possível de liberdade, né? Faça as missões da forma como você bem entender. Quer lá ficar parado, mandando drone fazer o serviço sujo? Você pode. Quer entrar igual o Rambo, metendo bala em todo mundo? Você também pode. Quer entrar igual o Ninja, abatendo trocentos inimigos ali sem ninguém ver você? Você pode também. Quer montar um squad tático e invadir ali como se fosse uma unidade ghost? Já imaginou? Eu vou tentar fazer isso. Você também pode. Quer invadir disfarçado, estilo ritmo ali, passando por todo mundo sem ser visto? Você também pode. Então, como você pode ver, o limite realmente é só a sua criatividade. Você pode fazer, basicamente, quase tudo que você quiser. Então é isso, pessoal. Agora é com vocês. E aí, tão ansioso pela chegada de Hot Dogs Legion? Comenta aí embaixo, ok? Se quiserem ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso, então torne-se membro. Aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo e ainda vai ganhar vários benefícios por aqui. Como, por exemplo, fazer parte do nosso grupo tático. Aí, a gente está chegando aí em Hot Dogs Legion e vamos montar mais um squad para poder invadir essa Londres da Ubisoft. Você pode fazer parte do nosso grupo. Então, torne-se membro e você vai fazer parte do squad de membros também, beleza? Clica aqui embaixo no botão Seja Membro e faça parte da nossa tropa. Valeu, falou e até a próxima. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Obrigado.